Eu não sei de boi ou sei de laço Eu não sei de mato ou sei de roça Eu não bebo cachaça, não durmo em palhoça Eu só caço destino, eu só faço Vou aboiar a solidão E a lembrança da seca devastou a plantação E dos sonhos só restou o bagaço Sei que há uma sombra que persegue os meus passos Mas eu tenho em mim, eu tenho em aridez do sertão E marcado pela vida e pelo aço Meu corpo ainda é suda ao corpasso E marcado pela vida e pelo aço E o corpo ainda é suda ao corpasso 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 Eu não bebo cachaça, não durmo em palhaça Só caço destino, eu só faço Eu não bebo cachaça, não durmo em palhaça E o corpo ainda é suda ao corpasso O corpo ainda é suda ao corpasso E o corpo ainda é suda ao corpasso Mas eu tenho em mim, eu tenho em mim A aridez do sertão E marcado pela vida e pelo aço Meu corpo ainda se dá o meu passo Marcado pela vida e pelo aço Meu corpo ainda se dá o meu passo Marcado pela vida e pelo aço Marcado pela vida e pelo aço Marcado pela vida e pelo aço